Então, bom dia. Hoje nós vamos falar, então, sobre o lançamento de um novo produto. Então, quando a gente fala de novo produto, a gente fala de lançamento, a gente precisa pensar, primeiro, no processo do desenvolvimento de um produto. O que é esse processo? Na verdade, esse processo, ele pensa ou ele visa possibilitar um retorno para a empresa a partir de lucros através do processo de produção e lançamento de produtos novos e competitivos, né? E uma coisa muito importante quando eu falo de produtos novos, às vezes não é um produto revolucionário que ninguém nunca conhece, mas é novo para a minha empresa, tá? Para a minha produção, para a minha cesta de produtos que eu faço ali dentro daquela empresa. Esse processo, além disso, ele precisa avaliar, entender e perceber de forma rápida as tendências, né? Que o consumidor está ditando para aquilo que você trabalha. Então, como a gente está falando de alimentos, então, quais são as tendências básicas que a gente tem na área de alimentos, né? Hoje, a previsão para daqui dois meses, a previsão para daqui três meses, a previsão daqui um ano. A gente tem que sempre estar de olho nessas tendências, né? Para que, se caso a gente tem uma crise, a gente consiga de uma forma fácil, né? Desenvolver esses produtos e incluir eles no mercado, né? De forma que eu explore novas oportunidades e novos produtos e eu evito que os meus concorrentes entrem no mercado. Então, ele vai me auxiliar. E esse processo de desenvolvimento de produto, ele me auxilia, né? Nesse processo de conhecer as tendências que os clientes, os consumidores estão buscando, tá? E aí, se a gente for lembrar lá no primeiro ano, né? Daquela primeira apostila que a gente... Não vejo um app para isso. Que a gente falou no primeiro ano... Ai, me perdi agora. Calma aí. Vou voltar no meu cérebro. Nossa, me perdi. Ah, tá. A gente tem as tendências, a gente tem a moda e a gente tem a necessidade, tá? Então, eu sempre tenho que avaliar isso. Então, é uma moda ou é uma tendência? É moda ou é necessidade? É tendência ou é necessidade? Então, isso eu preciso sempre avaliar para garantir o sucesso do meu desenvolvimento, tá? Além disso, né? O processo de desenvolvimento, apesar de ser um dos carros-chefes para a empresa se manter competitiva no mercado, ele normalmente apresenta falhas, né? E muitas vezes a gente não tem sucesso, tá? De acordo com alguns autores, espera-se que o sucesso para o desenvolvimento de novos produtos seja de 12%, tá? Então, eu desenvolvi 100 produtos, quer dizer que 12 vão ter sucesso. Só para vocês terem ideia. Em média, tá, gente? Isso pode ser que a minha empresa sempre dê certo, tá? E por isso é necessário eu entender, analisar e adaptar o meu processo de desenvolvimento de novos produtos para aumentar esse sucesso, tá? E aí é muito importante a gente lembrar, quando eu falo dessa taxa de sucesso e a taxa de insucesso, tá? O que as empresas fazem? Elas acabam lançando produtos esporádicos, né? Elas até colocam lá tempo determinado na embalagem para que, se caso eles tirarem do mercado, não ter problema, tá? Então, a edição é limitada. Então, eles fazem muito isso. Então, a gente tem um exemplo muito claro, tá? Que é o BIS, tá? O BIS branco, quando ele foi lançado, ele foi lançado como edição limitada. E depois de um tempo, ele acabou se tornando uma edição fixa, tá? Então, a gente tem aí esse produto sempre no mercado. Hoje, ele não é mais uma edição limitada, tá? Então, a gente sempre vai fazer aí esse processo, né? Para desenvolver. Então, é uma opção que a gente tem. E aí, quando a gente fala do processo de desenvolvimento de produtos, ele é dividido pela grande maioria dos autores, tá? Em fases. Então, qual é a fase? Geração de ideias, seleção de ideias, desenvolvimento do produto, do conceito, análise de marketing, entre outras fases que a gente já falou também, tá? Essas fases, a gente acha que assim, aí eu gerei ideia, selecionei a ideia, Pensei no conceito. Essas fases, por mais que são fases, não necessariamente elas são sequenciais. Uma começa só depois que essa começa, ou só depois que essa termina, tá? Muitas começam em conjunto. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem aí outros setores na empresa que vão trabalhar em conjunto para eu definir ali esse processo de desenvolvimento de produtos, tá? E muitas vezes, então, essas fases são sobrepostas, tá? E aí, também, além disso, a gente pode voltar. Às vezes eu estou lá no teste sensorial, às vezes eu posso voltar, tá? Para teste de desenvolvimento do conceito, do produto. Por quê? Porque às vezes mudou alguma coisa lá na frente, tá? Então, às vezes eu adiciono um novo conceito, melhoro uma nova informação, tá? Por quê? Porque o primeiro passo no desenvolvimento do produto é determinar o objetivo da empresa e definir as necessidades do consumidor. Só que, às vezes, ao longo desse desenvolvimento, eu encontro novos conceitos, eu encontro no processo. Eu vejo que não consigo chegar naquele determinado objetivo, então eu volto para ver se eu consigo reavaliar algo. E sempre, em todas essas fases, em todas essas etapas no desenvolvimento de produto, eu preciso pensar, eu passo para a próxima etapa, eu continuo o processo ou eu paro? Deu certo? Não deu? Eu preciso reavaliar alguma coisa? Então, isso tudo é muito importante, tá? Além disso, muitas vezes, no processo de desenvolvimento de produtos, é gerado novas ideias, tá? Para novos produtos. E aí, isso normalmente vai estar, precisa estar, né, associado aos objetivos da empresa e as necessidades que o consumidor busca satisfazer, tá? E aí, sempre pensar, né, então, ah, no meio do caminho eu pensei numa ideia, então sempre tem ali, né, quem vai trabalhar na indústria, em empresas, sempre tem um local que eu consigo colocar essas ideias para quando eu precisar, porque às vezes eu, surgiu a ideia, mas eu não vou trabalhar com ela agora, eu vou trabalhar com ela só depois, tá? Então, eu sempre salvar essas ideias para depois eu voltar e avaliar cada ideia pensada, cada opinião lançada, e assim por diante, e sempre selecionar, né, a melhor ideia que eu tenho naquele momento. E às vezes não quer dizer que vai dar certo, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, depois disso, a gente sempre vai para a parte, né, técnica do desenvolvimento, onde a gente desenvolve os protótipos, tá? Então, por exemplo, como a gente está falando de alimento, eu desenvolvo o alimento específico de acordo com as especificações que eu planejei lá atrás, tá? Além disso, né, os outros departamentos vão trabalhando em conjunto, né, com relação ao novo produto, como, por exemplo, eles vão avaliar a parte financeira, o plano de negócios, os custos das matérias-primas, a parte de processos, a parte de marketing, tá? A parte de marketing, por exemplo, precisa desenvolver o rótulo, com a embalagem, planejar a estratégia de lançamento do produto, né? Já o departamento de manufatura, por exemplo, vai ter que avaliar os requisitos da produção, precisa fazer a compra de um equipamento, contratar novos funcionários. Então, tudo isso vai sendo trabalhado em conjunto para na hora que eu for fazer o lançamento desse produto, esteja tudo redondinho, tá? Aí, né, estou elaborando essas etapas, aí a gente começa o quê? A etapa de produção e de teste do produto, tá? Eu já fiz uma pré-produção, muitas vezes na planta piloto, tá? Mas agora eu vou fazer na planta que ele vai ser inserido. E aí, depois disso, né, e antes de lançar no mercado, o marketing, ele pode realizar mini-testes, tá? Como assim mini-testes, professora? Eu consigo lançar esse produto em cidades bastante específicas, uma cidade, duas cidades, ou uma região bastante específica, tá? Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente tem, por exemplo, uma empresa em Maringá, que eles trabalham com adoçante, né? E há algum tempo atrás, eles fizeram o lançamento das sobremesas, e hoje eles estão aí com uma gama bem grande de produtos, né, da área de sobremesa, e eles fizeram esse lançamento num mercado específico em Londrina, tá? Pra entender o que as pessoas achavam, se teria compra, se não teria, tá? Pra entender se esse produto ia ser bem-sucedido ou não, tá? E a última fase de qualquer desenvolvimento de produto é o teste, tá? Se o teste de mercado não foi bem-sucedido, eu preciso avaliar o que aconteceu de errado e corrigir, tá? E se o teste teve sucesso, eu fortaleço os pontos positivos, corrijo os pontos negativos, tá? Pra que eu possa, daí, lançar verdadeiramente esse produto no mercado. E aí a gente vai ver um vídeo, tá? Sobre o lançamento de produto. Só um pouquinho, gente. Pra começar mesmo já. Lançar um produto com toda a comunicação que já existe é um grande desafio. São muitos vídeos de comunicação para o público cada vez mais conectado. Afinal, sua marca se comunica com o público-alvo no momento certo. Usando a solução do Google, seu produto ganha força no mercado. E o seu lançamento encontra e engaja o público certo. Junto com as propriedades do Google, alcançam mais de 90% dos usuários de internet no Brasil. Só o YouTube, que é o maior site de vídeos do país, tem mais de 30 milhões de usuários únicos. Nele, é possível criar um canal para concentrar todo o conteúdo da sua marca. A Rede Display oferece inúmeras formas de segmentação para que você encontre seus usuários entre os mais de 45 milhões que são impactados todos os meses. O seu produto precisa ser concretado quando o usuário faz uma busca. No lançamento, sua ação offline pode refletir no aumento de buscas pela sua marca. Esteja preparado com uma campanha de links patrocinados. Além disso, no Brasil, já são mais de 25 milhões de usuários de smartphones. Ou seja, mais gente que toda a população da Austrália. Destaque seu produto com os anúncios em mobile e atinge milhões de pessoas por dia. Muitos clientes que tiram proveito de toda essa base de usuários para lançar produtos foi a Samsung. O estilo da Samsung era muito claro. Era posicionar, era lançar o Galaxy Tab como o tablet da Samsung e posicionar esse tablet como a maior referência do mercado. Todas as nossas campanhas na área digital, elas envolvam uma campanha holística. Ou seja, 360 completo no digital. Seja na área de search, seja no TrueView, a hora que você está no YouTube, o YouTube também é uma grande ferramenta de busca e principalmente mobile. A gente não pegou uma ferramenta do Google e simplesmente ativou ela. A gente trabalhou com o Google. Então o Google, na verdade, ajudou a gente a transformar a plataforma de comunicação para que funcionasse a plataforma mobile. Uma coisa que é muito bacana de trabalhar com o Google é que todos os projetos que nós fazemos de lançamento de produtos, que são projetos grandes, envolvem não só ideias novas, mas ferramentas novas. Então o Google tem trabalhado muito junto conosco de criar isso, não só de ajudar a desenvolver ferramentas novas, mas principalmente ajudar a treinar e a disseminar esse conhecimento através da muitas agências. A gente teve mais de 60 milhões de impressões dos nossos banners que levavam para os vídeos da campanha e a gente teve mais de 500 mil visualizações dos vídeos da campanha. Quer dizer, o que a gente percebeu, até depois de conversar no Google, é que o nível de engajamento da campanha foi muito alto. Quer dizer, não só as pessoas clicavam nos nossos banners para saber do produto, mas elas também assistiam os vídeos, compartilhavam os materiais. Então para a gente foi, o resultado foi bastante interessante e eu diria que foi muito positivo. Os resultados são tão expressivos que a Samsung investe no Google de forma contínua. Outro caso foi o lançamento do Galaxy Note, que atingiu resultados muito superiores aos esperados. Os filmes da campanha tiveram mais de 9 milhões de views e a música tema virou o kit na web. O principal desafio que a gente iniciou foi lançar não só um novo produto, que foi o Galaxy Note, mas na verdade uma nova categoria. 100% do nosso investimento em comunicação foi online. E dentro do online a gente teve um mix aí de digital bem amplo. A gente acabou utilizando boa parte dos pósforos de pagamentamento do Google, né? A gente tinha, a gente teve MassHead, teve TrueView, teve FirstWatch, teve ADDN, teve Mobile e teve Estratégia de Search também. A gente teve, na verdade, dois vídeos, todos eles dentro do nosso print channel do YouTube. Então o que a gente queria muito era que esses dois vídeos que a gente lançou simultaneamente fossem vistos pelas pessoas. E esse primeiro momento foi muito legal, ele teve uma cação de 9 milhões de usuários únicos de audiência. A gente teve aí, realmente, disponibilizou para download a sua história. Em um tempo muito curto, a gente teve mais de um evento de download. Então as ferramentas de exposição do Google foram muito úteis para a gente fazer isso. E depois, no segundo momento, a gente queria que as pessoas interagissem com as peças que a gente criou para elas entenderem o que foi mais bacana, os features de produto. E, novamente, a composição de formato de mídia do Google e a inteligência de mídia por trás deles foi super útil para a gente. Desde o início da campanha até o fim, a gente tem usado todas as soluções do Google. Não deixe de considerar as soluções do Google no seu próximo plano de lançamento de produto ou serviço. Google. Faz a web trabalhar para você. Obrigado. Gente, não sei o que aconteceu com o áudio, mas nunca aconteceu isso. Normalmente ele só pega um, ele não me permite desligar. Quando eu desligo ali, ele acaba desligando tudo. Tudo, mas não sei. Enfim, depois eu disponibilizei o áudio de novo. Vocês assistem o vídeo, tá? Novamente. Ali não fala, lógico, de alimentos, mas eles acabam colocando algumas das ferramentas que hoje a gente pode utilizar, mesmo na indústria de alimentos, mesmo para a indústria de alimentos, sobre o lançamento de novos produtos. Então, é um case de sucesso, que foi o da Samsung, e trouxe resultado para eles. Então, eu sempre preciso pensar qual é o produto que eu vou lançar, aonde eu vou lançar. Então, um alimento, às vezes, eu vou fazer um sorvete. Eu posso... Então, qual que é a época ideal para eu lançar? Então, eu preciso pensar qual é a época, aonde, para quem. Então, normalmente, hoje em dia, os principais lançamentos de produtos acontecem em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o processo de lançamento de um produto. Então, no marketing, no desenvolvimento de novos produtos, tá? É um processo fundamental, tá? Que a gente faça esse processo, faça esse estudo, tá? Então, a gente, normalmente, quem faz lançamento de um produto é o pessoal do marketing, em conjunto com o pessoal do departamento de desenvolvimento de produtos, tá? Não é um processo muito fácil, muito simples, falar a verdade sempre certo, tá? Mas, para o sucesso do produto e da empresa, né, ele é fundamental, tá? Então, às vezes, eu consigo, eu preciso pensar, eu preciso pensar muito rápido, porém, eu preciso pensar, tá? E aí, sempre pensar qual é o momento ideal para ingressar no mercado e fazer o lançamento desse produto e aonde fazer o lançamento desse produto. Por quê? Vamos pensar, eu tenho uma empresa de sorvete, tá? Então, eu faço aí a produção de sorvete. Hoje em dia, as pessoas acabam consumindo sorvete fora de época. Mas qual é a época que a gente mais tem aí a produção de sorvete, mais consumo de sorvete? É no calor, no verão. Então, quando começa o verão? Em novembro, né? Mas, como eu preciso que as pessoas conheçam o meu produto, que elas consumam o meu produto, que esse produto tem uma saída boa em novembro, dezembro, janeiro, que é ali os meses mais quentes, o que eu posso pensar? Eu posso lançar em outubro, fazer um programa de marketing, trabalhar com o... com... como que eu vou dizer? Com os marqueteiros, os youtubers, os influencers, com os atores, enfim, para que em novembro, dezembro, janeiro, eu consiga vender tudo aquilo que eu planejei, tá? Porque se naqueles dois primeiros meses ele não emplacar, eu não preciso procurar fazer uma produção muito grande, porque eu preciso planejar a produção. Não é simplesmente lançar um produto, eu preciso projetar o quanto que eu vou lançar naquele período, tá? E aí, é muito importante eu pensar que, para o lançamento de um produto, eu preciso influenciar no processo de decisão de compra do consumidor. E esse processo de decisão de compra, ele é baseado em cinco etapas, tá? Então, o consumidor, ele vai pensar, qual é a sua necessidade, tá? Então, a minha necessidade é ter prazer ao me alimentar. Então, tá, então vamos buscar um produto saboroso, um produto gostoso. Então, ele vai buscar a informação. A partir dessas informações que ele buscou, o que que acontece? Ele avalia... Ele faz a avaliação das alternativas. Então, eu tenho... Ah, eu tenho a marca A, marca B, marca C, marca D. A, marca B, ela é uma marca boa e não é tão cara. Então, acho que é esse produto que eu vou comprar, esse produto que eu vou adquirir, tá? E aí, a pessoa faz a compra e, depois disso, tem o último passo, que é o comportamento pós-compra. Que é se a pessoa vai recomprar o seu produto ou não, ou se ela gostou ou não do seu produto, se ela está falando bem ou não está falando bem do seu produto, se teve algum problema. Então, tudo isso eu preciso pensar e é um processo, que chama-se o lançamento de um produto, tá? Além disso, né, esse processo de lançamento de produtos, ele é influenciado pelos estímulos que o marketing faz para a população, tá? Então, a gente tem aí, é a característica do produto, então, ele vai ser influenciado. Ah, o produto saudável, é um sorvete saboroso e saudável. Então, é uma característica, né? Então, eu quero um produto que tenha sabor e que não faça mal para a minha saúde. Então, já abre, já é estimulado ali o poder de compra. O preço, tá? Eu não posso colocar nenhum valor muito baixo, porque não é ruim, e nenhum preço muito alto, tá? Vou dar um exemplo agora. Agora, na Páscoa, eu não sei se foi menos produção de ovo ou se as pessoas compraram muito ovo, porque eu cheguei lá três dias antes, quarta-feira, eu acho, não tinha mais ovo de marcas conhecidas. E aí, a gente só encontrava ovos de marcas que não eram conhecidas. E aí, você ia ver o preço, gente, era muita diferença. Então, de marcas conhecidas, estava R$60, R$70, R$80, tá? Um ovinho médio. De marcas não conhecidas, estava R$25, R$30, no máximo. E aí, o que você fala? Meu, esse ovo não deve ser bom, você nem compra, tá? Por quê? Porque você acha que não é bom, tá? Então, isso é importante a gente pensar. Então, eu não posso nem trabalhar com valor muito alto e nem com valor muito baixo. Eu sempre tenho que trabalhar no meu justo, no que aquilo que o meu produto quer oferecer para o consumidor, tá? Além disso, como que esse produto se comunica com a população, com os indivíduos? Então, tem promoção? Ah, compre um, leve dois. Compre dois, leve um. Enfim. Qual é a propaganda que foi feita? A gente poderia aí mostrar diversas propagandas. A gente tem, por exemplo, o caso de muito sucesso, que é as propagandas de Natal da Coca-Cola. Que hoje em dia, gente, se essa marca não fizer propaganda, ela vende produto. Então, imagina fazendo esse tipo de propaganda, né? Uma outra característica é a estratégia da distribuição. Como que vai ser distribuído? Quanto tempo vai levar para ser entregue, para ser produzido? Então, tudo isso eu preciso pensar porque isso vai influenciar no meu lançamento, tá? Além disso, né? A gente tem os fatores econômicos, tecnológicos, políticos e culturais, tá? Que vão influenciar e vão estimular o ambiente, tá? Para a decisão de compra. E aí, a gente tem três fatores, tá? Que vai influenciar de forma bem específica a decisão de compra pelo consumidor. Que é as características culturais, sociais e pessoais desse consumidor, tá? Desse comprador. Então, esses fatores são muito importantes quando a gente fala aí do poder de compra, da influência para comprar, do que o marketing vai introduzir no mercado, tá? Para que a gente garanta o sucesso da nossa empresa. E aí, uma coisa que é muito importante que a gente tem que pensar é que a chave para a inovação de sucesso está num esforço conjunto da empresa, um processo de planejamento bem feito e um processo sistemático para o desenvolvimento de novos produtos. Então, para eu ter sucesso, não adianta eu só ah, eu tenho uma boa ideia. Não, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter um processo bastante sistêmico, tá? Bastante organizado para que no fim eu tenha aí sucesso no desenvolvimento de novos produtos. E aí, né, quando a gente fala de lançamento de novos produtos, eu preciso pensar, né, que o marketing é muito importante nesse processo. Por quê? Porque ele vai me auxiliar a entender, né, o que os consumidores estão precisando ou desejando, tá? Para que os produtos já consigam ser lançados no mercado com grande chance de sucesso. Então, hoje em dia, a gente tem aí um apelo muito alto, grande, relacionado com o meio ambiente. Então, algumas pessoas acabam se tornando veganas, outras acabam buscando alimentos que não agredem o meio ambiente, enfim, tá? Então, isso é algo que os consumidores desejam. Então, eu não preciso necessariamente desenvolver um produto vegano, mas eu posso desenvolver um produto que não acarrete problemas para o meio ambiente. Ou, eu demonstro, assim, ele não vai gerar nada, não mudou nada o meu processo, mas a minha propaganda para esses clientes vai mostrar que realmente aquele produto não agride o ambiente. Então, isso é uma opção, tá? Isso é uma característica. Eu mostrar, através de propaganda, os benefícios que aquele meu produto tem, que muitas vezes vai de encontro com o desejo do consumidor, tá? Antigamente, isso é muito interessante a gente falar, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Nas aulas anteriores, no primeiro ano, enfim, a grande maioria dos fabricantes antigamente, eles não estavam nem aí com o consumidor, o que importava era a ideia inovadora do engenheiro, tá? E aí, eles pegavam essa ideia inovadora e transformavam em produto, tá? E aí, eu transformava em produto, mandava os vendedores vender, e aí, acontecia muitos insucessos. Por quê? Porque a pessoa até compra pela curiosidade, pela, ah, eu quero experimentar, achei legal, achei interessante, só que daí não existe o processo de recompra, tá? Então, assim, eu lanço um produto, a pessoa compra, mas eu preciso ali, durante um mês, no próximo mês, ter a recompra desse produto, e muita gente, e quando as empresas não pensavam no consumidor, não tinha essa recompra, e aí, a gente tinha muito fracasso no lançamento do produto, tá? E aí, o que que começou a acontecer? A empresa começou a entender que era preciso identificar a necessidade ou o desejo do consumidor, tá? E aí, isso acaba se tornando possível por causa da oferta de bens e das empresas concorrentes, dos bens e dos serviços, tá? E aí, a gente começa a ver que os métodos que a gente utilizava para desenvolver produtos não eram tão importantes e tão surpreendentes, tá? Como a gente imaginava. E aí, a gente acaba passando para a avaliação de satisfação e necessidade do consumidor. E aí, né, vem o lançamento de novos produtos que, primeiramente, ele precisa ser diferenciado, né? Ah, eu vou lançar um refrigerante de cola, tá? Qual que é a diferença do seu produto para os que já existem no mercado? Eu preciso pensar. Qual que é a diferença? Ah, é o preço. Então, assim, ele tem um sabor muito parecido, tem as características muito parecidas, só que uma diferenciação ali é o preço, tá? E aí, né, essa diferenciação mercadológica, ela pode ser atingida através de alguns atributos do produto, como aparência, origem, higiene, qualidade, sabor, o teor dos ingredientes, a informação nutricional, o desempenho, a durabilidade, estilo, como foi preparado ou produzido, se é orgânico ou se não é orgânico, se é um alimento geneticamente modificado ou não, entre outros. Então, isso é muito importante eu pensar e em conjunto com o marketing, né, desenvolver aí estratégias para fazer o lançamento desse produto. E aí, né, a empresa, ela precisa ser bastante eficiente, né, e sistêmica no desenvolvimento desses produtos, tá? E não só o processo de desenvolvimento, a gente precisa também gerenciar, então a gente precisa pensar no antes, no durante e no após, tá? Então, eu tenho que entender, lancei um novo produto, qual é a característica que a gente vai, como que a gente vai atender esse consumidor que tiver uma reclamação com o meu produto? O que que eu vou fazer se tiver uma reclamação ou se tiver um elogio? Então, isso eu preciso pensar, tá? Por quê? Porque cada produto, ele tem um ciclo de vida. O que que é ciclo de vida? Ele nasce, ele se desenvolve, e mais cedo ou mais tarde, ele morre, né? Tem alguns produtos que não morreram até hoje, que a gente consome aí diariamente, enfim. Mas por que que eles morrem? Muitas vezes, porque aparecem produtos mais novos, produtos com características melhores, tá? E que atendam a melhor as necessidades do consumidor. Então, isso é uma característica também que a gente precisa pensar, tá? E aí, pensar que, além, né, das necessidades do consumidor, o consumidor, ele muda, gente. Ele tá ali, o tempo todo, mudando o seu comportamento, tá? Então, há uma propagação, por causa dessa mudança do comportamento, de forma bastante desenfreada de novos produtos, novas tecnologias, profissionalização ou melhoria da concorrência, tá? Então, isso é bastante importante a gente pensar. Por quê? Porque a gente pode falhar no desenvolvimento e lançamento de novos produtos. E acontece, tá? Empresas renomadas no mercado lançam e relançam e lançam e relançam produtos e, muitas vezes, não emplacam, tá? E, normalmente, a empresa que lança e desenvolve produtos, ela se coloca em risco, tá? Por quê? Porque, muitas vezes, o produto acaba se tornando inviável, porque eu não avaliei direito a necessidade do consumidor ou porque o consumidor tinha aquela necessidade que a gente identificou como necessidade, mas, na verdade, era uma moda, tá? E isso pode se tornar inviável, muitas vezes, por causa do alto custo. Então, às vezes, a ideia é muito surpreendente, é top, todo mundo vai comprar. Só que, às vezes, do ponto de vista financeiro da empresa, eu não consigo lançar agora, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar e falar. E aí, quando eu falo, então, do desenvolvimento de produtos, eu preciso entender que existem riscos envolvidos nesse processo, tá? Então, quando a gente fala, né, dos riscos envolvidos, existem riscos que são fatores internos e externos da empresa, tá? Que vão gerar o sucesso ou o insucesso do lançamento de novos produtos. muitas vezes, né, condicionado à concorrência, tá? E pode facilitar ou restringir a ocorrência de problemas ali no desenvolvimento de produto, tá? E, muitas vezes, o maior problema é o fator de marketing, tá? Então, isso também é bastante interessante. Até, vou dar um exemplo, tá? Eu estava trabalhando com uma empresa e aí, a primeira coisa que eu falei, a gente não está vendendo, o que a gente vai fazer para vender? Eu preciso melhorar a minha característica de marketing, tá? Então, a gente contratou uma pessoa que trabalhava só com isso, né? Então, melhorou bastante, as pessoas começam a olhar com outros olhos, melhora o nosso produto, melhora a saída, melhora as vendas, tá? E aí, a gente tem alguns fatores que podem explicar aí o sucesso ou não do lançamento, tá? Então, o mercado está favorável, não está? O que o mercado espera, né? Ou está sensível ali para aquela propaganda que eu estou lançando, para a inovação que aquele produto tem, se teve experiências bem ou mal sucedidas relacionadas com essa empresa, a tradição, né? E a marca, a força que aquela marca tem, então, eu tenho uma marca A que é super conceituada, se ele lança um produto, pode ser que depois de cinco, seis meses, acabe até ele perdendo, morrendo, né? Não porque é ruim, mas porque tinha um ciclo de vida mais curto, mais, é, pelo nome as pessoas acabam comprando, tá? E também pela percepção da qualidade do produto, entre outros. E aí, né, uma coisa que é importante a gente salientar é que esses itens, né, esses fatores, eles precisam, eles são algum dos fatores, tá? Mas a gente tem outros itens, cada produto vai gerar uma característica, é, e aí eu preciso melhorar, 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 tá? Principalmente aqueles que têm relação de bens de consumo, tá? Então, produtos aí que são bens de consumo, como geladeiras, fogões, entre outros, tá? Então, isso também pode aí pra, né, gerar riscos envolvidos no desenvolvimento e no lançamento de nossos produtos. Então, pra gente obter um crescimento, lucro e um processo de longevidade, né, das companhias, das empresas, do processo de inovação de produtos, né, a gente tem aí, normalmente a gente vai se envolver com grandes riscos, tá? Não tem como a gente desenvolver coisas novas sem desenvolver riscos, mas tudo na vida tem risco, tá? A gente acordar e sair de casa pra ir trabalhar tem um risco, mas se a gente ficar em casa, a gente pode acontecer um terremoto e a gente morrer também do mesmo jeito, né, tem um risco também, sempre vai ter um risco, tá? E aí, o maior risco no lançamento do produto é o processo de introduzir esse produto no mercado, tá? Sendo essa a fase mais crítica. Então, por isso que eu preciso pensar muito bem. Então, essa introdução precisa ser feita de forma correta e no local certo, tá? E aí, né, a gente fala assim, ah, mas fulano de tal fez igual eu tô fazendo e deu certo, e o meu não deu. Gente, cada empresa é uma diferente da outra, a marca influencia, o momento, enfim, tudo isso pode influenciar aí nas características do lançamento do produto, tá? E aí, por isso que muitas vezes a gente faz abordagens diferentes daquelas utilizadas pelas outras organizações. Então, sempre vai depender da empresa. Então, se eu tenho uma empresa grande, eu lanço um produto que não dá certo, o risco, tem um risco, eu tive um prejuízo? Sim, só que aquilo foi muitas vezes uma proporção bem pequena perto de uma empresa que é menor, tá? E fez o mesmo processo e deu o mesmo em sucesso, só que o custo, né, o que aquela empresa consegue suprir são diferentes e aí acaba trazendo expectativa diferente, retorno diferente e problemas diferentes, tá? E aí, sempre pensar que eu vou lançar um produto, sempre vai ter risco envolvido, tá? E esse risco não é um risco pequeno. Encontrei isso na internet sobre o voo. E aí, né, uma coisa que a gente pode fazer é reduzir esses riscos a partir dos motivos que a gente encontrou que esse produto possa ter se tornado sem sucesso, tá? Além, né, de vários fatores que a gente já comentou, a gente pode relacionar aí algumas ações de marketing que podem trazer sucesso para o desenvolvimento, para o lançamento de novos produtos. Então, é uma análise de mercado inadequada, tá? Épo errada de lançamento daquele produto, é, falta não antecipar, né, a previsão de falhas que podem acontecer, tá? E muitas vezes baixo esforço na distribuição. Então, eu tenho ali, ah, eu comprei hoje, daqui 15 dias eu quero comprar de novo, só que não tem. Aí a pessoa falava, então eu vou se alimentar dessa outra marca aqui, aí ela gosta, acaba comprando. Por quê? Porque eu tive um problema na distribuição, na logística, no processamento, tá? Além disso, eu preciso avaliar outros fatores, tá? Como, por exemplo, orientação do mercado, ter uma integração multifuncional, não só marketing e o setor de P&D, tá? Mas eu preciso pensar como uma forma estratégica global da empresa, tá? E, gente, isso são exemplos, existem inúmeros outros exemplos, tá? Que podem gerar insucesso, tá? Ou que podem diminuir as incertezas relacionadas ao desenvolvimento e lançamento dos produtos. E aí, é muito importante, tá? A gente abandonar o empirismo. Quando a gente fala de algo empírico, né? A gente está falando de algo que, ah, eu acho que, não existe eu acho, é isso ou não é? E aí, tipo, igual esse meu jeito, professora Manuela, que, ah, gente, é isso e ponto, né? Para muita gente, é, ah, a professora é, sei lá, muito direta, enfim. mas no lançamento de desenvolvimento de produtos, eu preciso ser direta, eu preciso buscar metodologias que me mostrem que aquilo é o certo ou não é. Não existe, ah, e talvez, né? Eu sempre brinco quando a gente vai fazer pesquisa de mercado, que não existe, talvez. ou é, é a mesma coisa, você é, você gosta do branco ou do preto? Não, eu quero saber do branco ou se é da cor preta? Não quero saber se é do azul, é uma dessas duas cores. Qual você prefere? Posso não gostar de nenhum das duas, mas eu prefiro tal. Então, sempre ter aí esse direcionamento, tá? mais direto quando eu falo sobre as características dos produtos, tá? Do lançamento, enfim, a gente parar, sair um pouquinho, aí eu acho que vai dar certo. Se eu acho, eu não sei de nada. Então, se eu não sei de nada, eu não faço. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala aí desses riscos envolvidos. E aí, a gente tem fatores de sucesso, tá? Que a gente pode elencar aí cinco fatores que podem trazer o sucesso e influenciar o desempenho da minha empresa no lançamento de produtos, tá? Que é o processo, então, o processo, o planejamento, ele é um fator de sucesso, não de insucesso. Se eu fizer ele de forma adequada, ele vai me trazer benefícios, ele vai me trazer sucesso. A organização desse processo, tá? Isso também é importante. Então, foi organizado, quando que acontece? Que daí é quando, normalmente, a gente entra com o cronograma, que é a nossa próxima aula, tá? Depois disso, eu tenho a cultura empresarial, tá? Então, a empresa, ela não tem uma cultura de lançamento de novos produtos. Ah, é para ela, para os donos, para os bambambã, é, ah, tá bom o que a gente tem, não vamos lançar nada. Se essa é uma cultura que está ali enraizada na empresa, possivelmente, eu não vou ter sucesso, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Mudar a cultura, a visão, para que as pessoas comprem a sua ideia. Além disso, né, que é, que está relacionado com a cultura da empresa, o compromisso e a atuação da gestão do topo, então, os diretores, os gerentes, né, eles precisam estar comprometidos e atuarem, né, nesse processo de desenvolvimento de produtos, e ter estratégias, né, de desenvolvimento de novos produtos. Então, não é simplesmente, ah, eu pensei, tá, mas quais são as estratégias que a gente faz ali, mensalmente, anualmente, para eu ter o desenvolvimento de novos produtos, tá? E aí, a chave para a inovação bem sucedida reside, né, no desenvolvimento de pesquisa e procedimentos de decisão bem elaborados em cada estágio do processo de desenvolvimento do novo produto. Então, eu preciso ter um perfil de decidir algo, né, eu sempre comento que o desenvolvimento, quem trabalha no desenvolvimento de produtos, ele não pode ser aquela pessoa que é só mandado, ele precisa ter, normalmente, dar um passo à frente, ter a sua opinião formada, falar, ó, isso vai dar certo, isso não vai, bater o pé, vender, tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala aí do desenvolvimento de produtos, tá? E aí, aqui, a gente tem uma, uma, como eu vou dizer, um fluxograma, tá? Que é quando a gente faz o processo de desenvolvimento de produtos. Então, a gente tem lá, gerei ideia, selecionei a ideia, fiz teste de mercado, teste de conceito, fiz análise de margem, análise financeira, analisei a legislação, fiz tudo isso, tá? Então, lá na parte de produção, então, faz todo o processo de produção, tem o produto, né? E aí, eu preciso lançar esse produto, tá? Então, quando eu penso em lançar esse produto, eu vou pensar em quem? No mercado. Quem é o meu mercado? Então, o meu mercado é o consumidor, final, mas também são os intermediários. Então, é o mercado, é a quitanda, tá? E aí, nisso tudo, eu preciso ter canais que conversem com esse meu mercado. Então, eu preciso ter o canal de vendas, que vai conversar lá com o supermercado, com a quitanda, enfim, o meu sistema de distribuição, de logística. Então, qual é esse sistema que eu tenho, tá? O meu suporte ao cliente também é importante, tá? Então, como que esse cliente vai ser atendido, como que ele vai ser respondido, tá? E também as minhas campanhas de marketing, tá? Então, isso também é muito importante. Então, como que eu vou desenvolver, como que eu vou lançar, como que eu vou falar desse produto, tá? Só que, muitas vezes, a gente pensa que assim, produção, produto, mercado. Acabou. Não, gente, às vezes eu preciso fazer o quê? Ter um processo de manutenção, melhorar lá dentro da produção, a minha logística com os fornecedores, prazo de entrega. Eu preciso avaliar quem são os meus fornecedores, o custo. Então, tudo isso vai, desculpa, influenciar aí a minha produção e o meu lançamento de um produto. e a minha vez que eu vou fazer o tipo de pin, eu posso fazer o tempo, mas eu preciso fazer o que eu vou fazer. Eu quero fazer o tempo, Eu posso fazer o tempo de camisa,